Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Tô meio adrenalizada ainda com o que acabou de acontecer. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que se não estivesse gravando, vocês não iriam acreditar. Vou mostrar agora o que aconteceu. Bom, se você é novo aqui, eu sou a Carol. Eu sou iniciante no day trade. Eu comecei em novembro do ano passado, mas me consideram ainda iniciante. Enquanto eu não cheguei ainda a dominar esse negócio aqui, né? Não cheguei a consistência. Então, me considero ainda iniciante, aprendendo todos os dias e principalmente me autoconhecendo. Tô nesse processo de autoconhecimento pra conseguir controlar melhor as emoções e entender melhor como é que isso aqui funciona, aprimorando o meu operacional, mas principalmente o emocional, pra que eu consiga fazer uma boa leitura sem cegueira, né? Quando a gente fica adrenalizado, assim, a gente fica meio cego. Ontem eu fiz um vídeo perguntando pra vocês por que que deu loss pra mim ontem, né? Eu li todos os comentários, pessoal. Muito obrigada mesmo. Eu li todos os comentários até pra eu conseguir tirar uma conclusão daquilo ali, né? E eu tirei a seguinte conclusão. Acho que aquele stop que eu tomei ontem diz mais respeito realmente à minha gestão de risco, meu gerenciamento de risco, do que necessariamente ao meu mental, né? Eu acho que o processo mental ali eu até consegui, consegui manter o gerenciamento, tudo. E, mas o meu stop realmente tava fora do meu gerenciamento. De qualquer forma, há coisas que a gente pode mudar e há coisas que não podemos mudar, né? O índice, cada tique do índice tem X valor, né? Cada ponto tem X valor, então você precisa de um mínimo pra operar. Da mesma forma que eu me sinto na contramão de vocês, né? De muitos seguidores, quando eu opero no dois minutos, quando eu compro topo e vendo fundo, essa eu cheguei mais uma conclusão meio que na contramão, mas levando tudo em consideração o que vocês me disseram. Porque eu acho que realmente da tríade operacional mental e gestão de risco, gerenciamento de risco, eu acho que isso tá mais no gerenciamento de risco até do que operacional. Na verdade, a conclusão que eu cheguei é que, da mesma forma que eu opero com dois contratos sem margem, sem poder, mas porque é estratégia, eu acho que o meu erro ali, ontem, não foi o stop curto. Não foi o stop, porque ali, realmente, não era o stop técnico, né? O stop técnico teria que ter sido, eu me expressei ali, falei stop técnico, mas o stop técnico teria que ter sido ali embaixo do candle. Mas o stop financeiro, pra mim, era aquele, eu respeitei. Então, na real, eu acho que o meu erro não foi aquele trade, né? Eu até comentei de sorte, azar, aí eu acho que foi azar. Eu acho que isso acontece, o stop acontece. O meu erro, eu acho, é não ter oportunidade, por causa do meu gerenciamento de risco muito amarrado, por causa do dinheiro que eu tenho, que é pouco, não me deu oportunidade de entrar de novo. Na minha visão, esse foi o meu erro. Eu acho que tomar stop, você tem que ter oportunidade de tomar stop, né? Então, eu tive, eu tomei o stop, aconteceu, beleza, sorte, o azar, gerenciamento, dane-se ali, tá, tomei o stop. Aí, na outra oportunidade que deu, era um super gain. E aí, eu não entrei. Pra mim, eu cheguei à conclusão, né? Quando eu fui esmiuçar o meu gerenciamento, eu cheguei nessa conclusão. Que o erro é não ter dinheiro. O erro é não ter dinheiro. Da mesma forma que eu não tenho dinheiro e tô aqui insistindo em operar com dois contratos, eu acho que é aquilo, né? A gente não pode mudar aqui o tique do índice, a não ser que eu abra uma conta ali pra Forex e opere aquele mini, mini, mini índice lá que existe. Senão, o ideal, o ideal era eu poder entrar de novo, né? Porque eu levo o stop, depois eu entro de novo, recupero e ganho. Isso é operar bem, né? Foi, gente, eu queria compartilhar essa percepção minha com vocês. Vamos lá, olha o que aconteceu. Eu entrei vendida aqui, porque ele fez esse martelo. Mas, aqui, mais uma vez, eu tive que ficar no stop financeiro, pelo que aconteceu ontem, né? O stop aqui seria lá em cima, né? Do candle. Mas eu não pude deixar o stop lá em cima do candle. E aí, a gente falou ontem de sorte, o azar e tal, né? Tem momentos de azar, sim, eu acho. Acontece, pá, eu puxei ali, putz, aconteceu. E tem momentos de sorte também, ó. Olha esse trade aqui. Chegou muito perto ali do meu stop, vocês vão ver. Ó, parecia que tava indo. Mas aí ele volta. E eu passo um calor, olha lá, olha. Eu não mexi. Eu não mexi. Poderia ter dado stop, eu ia falar, ah, foi azar. Não, nesse caso aqui, eu poderia dizer que foi sorte também, né? Porque eu estou com o stop financeiro aqui. Não tô com o stop técnico, né? Então, de alguma forma, eu tive sorte. Ao contrário de ontem. Então, por isso que eu não... Como eu não posso contar nem com a sorte, nem com o azar, eu cheguei a essa conclusão de que... Se acontecer, ou na sorte ou no azar, de eu tomar um stop, o ideal, o ideal seria eu realmente trabalhar, ter mais dinheiro, pôr mais dinheiro pra eu conseguir operar sim com dois contratos, pra eu pegar parciais, e operar sim com duas entradas, né? Decentes. Mas ontem acabou que eu coloquei os dois contratos numa entrada só, né? Acabei alongando o meu stop. Com dois contratos acabou dando quase cem reais. Vamos lá. Esquece ontem, vamos lá pra hoje. Vou mostrar aqui meu trade. É... Olha lá. Vai pegar essa parcial. Era uma parcial curta. Ele tava molengando muito. É... Todas os... Todas as bolsas lá... Eu vi que estavam em alta. E eu pensei, bom, aqui... É uma região de venda. Só que se... Hoje for tendência de alta, ele vai ficar molengando aqui nessa região, até as médias chegarem. Eu não sei se vocês viram no começo do vídeo, eu marquei a média de... Em azul. A média de 200 dos 5 minutos. Ela tá lá embaixo. Então, tem um espaço aqui. Tem aquele espaço duplo. Né? Então, como eu opero o gráfico, não opero notícia. É... Aqui eu tava vendo venda. Mas é claro que eu tava com medinho de ficar molengando. Aí aqui... Qual que é o meu combinado comigo? Mesma. Ao infinito e além. Posso perder com isso? Posso. Tô colocando em risco? Tô. Olha só. Peguei uma parcial. Tava fazendo um super candle bonito. Lindo. Rompeu o fundo. Lindo. Tinha espaço pra cair. Eu coloquei esse gain aqui. Mas, na verdade, o que eu queria era ir administrando o stop. Né? Eu só deixei ali. Porque... Ah! Se chegasse ali. Só pra eu deixar longe. Olha lá. Aí eu já tava repensando. Porque ele começou a voltar e tal. Bom. Eu fico mexendo, né? Pessoal. Vocês sabem. Eu tava mexendo aqui pra média. Olha lá o que aconteceu. Eu subi meu stop pro ponto de cobertura e me estopou. Então, assim. Eu aceitei esse risco. Poderia ter colocado 40 reais no bolso? Poderia. Mas, é esse trabalho mental. Caroline, aceite o stop. Aceite o risco. Se você entrou, é pra aceitar o risco. Então, o que eu busco? Operações um pouco mais longas, né? Eu busco operações um pouco mais longas. É por isso que eu pego a parcial. Senão, eu já pegava os dois contratos ali de cara. Então, qual que é a ideia? Uma parcial e a outra deixa andar. Uma parcial e a outra deixa andar. Então, aqui. O que eu fiz? Deu cinco minutos. Só que eu tô no gráfico de cinco minutos e posicionei aquelas ordens que eu sempre comento agora com vocês. Aqui eu tava vendo quanto eu perdi. E aí, ficou molengando, né? Ó, então aqui, rompimento pra cima é compra, rompimento pra baixo, eu entro na venda. É muito criticada esse meu posicionamento, mas eu considero isso uma confirmação. Eu aprendi isso naquele processo que eu parei pra ouvir vocês, parei pra, né? Fiquei, passei um tempo no simulador, não sei se vocês lembram. Então, é um operacional também do Oliver, mas ele não é exatamente assim do Oliver, né? Aqui eu deixo ele mais simplificado, né? E deixo ele posicionado também. Então, eu posicionei a venda e posicionei a compra lá em cima. Olha lá. Eu só tava com medo desse pavio aqui, se eu deveria deixar a compra aqui embaixo. Mas eu falei, não, é nos cinco minutos, é nos cinco minutos, eu vou deixar, qualquer coisa eu pego uma parcial aqui. E ele ficou muito tempo lateral, chegou muito próximo de pegar, olha, muito próximo, várias vezes. Porque eu deixei ali um pontinho, ó, olha o que chegou próximo aqui, ó, e não pegou. Porque aqui também o stop ia ser caro, né? Se eu deixasse um stop técnico aqui, ia ser caríssimo. Então, ó, a estratégia Oco tá montada e tanto pra um lado quanto pro outro, o stop era quarenta e oito reais. Que é... era curto. Era curto, porque foi, ó, ó, se tivesse pego a minha ordem aqui, teria estopado e teria continuado, olha. Então, eu teria que entrar de novo, mas depois de um stop já doída, ó, é ruim. Ainda bem aqui que não pegou. Foi um pouco de sorte. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Essa noite eu fiquei ouvindo uma... Uma daquelas meditações, né? Como eu tenho focado nisso, mas eu fiquei ouvindo uma daquelas meditações pra abundância. Então, era uma meditação que você ouve dormindo. Aquelas coisas que ficam falando assim... O dinheiro é bom, o dinheiro tá vindo a você, você é um imã de dinheiro. Periri, parará. Duas horas isso, gente. E eu fiquei mentalizando isso nesse momento também, sabe? Tentando trazer essa sorte. Porque sorte ou azar, eu acho que a gente... Eu acredito nas vibrações, né? Então, eu sei que tem gente que não acredita. Vai falar aí. Fala besteira. Mas, enfim, né? Cada um com a tua crença. Eu acredito e eu acho que, de alguma forma... Isso aqui também foi sorte, né? Olha lá. Poderia ter pegado, né? Da mesma forma que aqui no começo. Quase pegou. Ai, quase pegou. Poderia ter pegado. Por um tique aqui. Mas não pegou. Então, eu fiquei esperando ele... Ele ir pra algum lado. E olha só, gente. Olha só. Vou voltar. Vocês viram, né? Estão vendo aqui o que está acontecendo? Quando chegou 9h20, próximo das 9h30 daquela notícia. Como eu estava posicionada na venda. Olha só. Primeiro que eu levei um baita susto, né? Porque ele fez assim. Olha lá. Olha lá. Olha lá, gente. Eu nem vi isso acontecer. Quando eu olhei, eu só vi aqui, ó. Foi tão rápido. Então, aí eu fiquei tentando parar. Olha lá. E aí, já tinha entrado em leilão. Gente, vocês acreditam que isso aconteceu? Vocês... Olha, se não tivesse gravado... Eu não... Acho que vocês não iriam acreditar. Olha isso. Ah, é sorte de principiante. É, é sorte de principiante. Eu vou totalmente, né? Claro que eu tinha deixado a ordem aí. Claro que eu iria deixar ali, ó. O infinito é lei. Mas, assim... É... Foi sorte, né, gente? Foi sorte. Olha só. Olha isso. Olha isso. E eu tentando zerar. Ficou um bom tempo. Entrou em leilão. Olha lá. Eu tentava zerar. Olha lá. Quando eu consegui zerar... 367. Gente! Vocês acreditam? Que bom! Que bom! Então, olha só. Tudo que eu queria, tudo que eu mentalizei ontem foi... Eu preciso de mais dinheiro... Pra conseguir ter dois stops decentes. E hoje acontece isso comigo. Gente, ah, não sei. Quem não acredita aí em Deus, em coisas sobrenaturais, em energia, em... Começa a repensar, porque realmente o que aconteceu comigo hoje foi... Foi... Pode ser chamado de, sei lá, uma bênção, uma sorte, sei lá, do que a gente chama. Só sei que... Aconteceu. Sou muito, muito feliz que aconteceu, porque eu queria muito aumentar a minha margem. Muito. E isso vai fazer muita diferença, né? Isso aqui eu ia buscar a semana inteira. E eu acabei fazendo num dia. Graças a Deus. Tô bem feliz, pessoal. Tava aqui, olha. Ainda deixei gravar um tempo aqui, porque eu tava tão adrenalizada que eu nem... Que eu nem estopei. Mas é isso. Esse foi o dia de hoje. Foi muito, muito, muito bom. E espero que tenha sido bom pra vocês também. Tá bom? Até amanhã. Amanhã tem mais. E a gente vai se falando. Lembrando que... Estou me organizando para a nossa live no Instagram. 11 horas. Todo sábado, 11 horas, live no Instagram. Espero vocês, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.